Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h35 da manhã, 8h35 não existe, 8h35 da manhã do dia 5 do 9 de 2024. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, link para a lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, nos mais variados moldes ali, incluindo o portfólio que está aberto ali no feed do Instagram, na aba comunidades do YouTube. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem foi... não, estou brincando, foi positivo para o portfólio. Tudo subindo agressivamente, um volume ok para bom, então assim, um volume em alguns ativos ali no nível bem ok, para alguns ativos mais agressivos. Acontecimentos, a gente tem a Anel aliviando na bandeira vermelha, certo? Reduzindo, dizendo que eles erraram o cálculo e que agora o preço vai ser aumentado em valor menor. Como comentado, esse foi um pedaço da pressão inflacionária ali, que é um preço administrado. E a gente vê aqui claramente o que eu estou falando, certo? O governo tem condições de lidar com aquilo de uma forma mais discricionária. Tipo, eu quero aumentar um pouco mais, eu não quero aumentar um pouco mais, eu quero estender um pouco mais, eu quero financiar isso aqui, isso passado no tempo, eu quero concentrar tudo numa porrada só. Não querem claramente pressionar a inflação no momento, não vejo como pressão, independente do aumento seu anterior ou esse agora, como pressão para o aumento dos juros, porque volto a reforçar. Aumentar juros vai afetar muito marginalmente esse tipo de questão aqui, de modo que você vai aumentar juros, vai afetar negativamente de forma agressiva, mais agressiva a economia. É como usar quimioterapia para curar uma gripe, certo? É possível que você tenha algum efeito positivo, mas vai causar um dano muito maior para a economia como um todo, do que efetivamente ter algum tipo de efeito sobre o preço da energia elétrica. A Marfrig e a BRF unindo as principais marcas, foco em marcas de hambúrguer ali, mais um movimento na fusão entre as duas operações que tem acontecido paulatinamente. PMI de serviços no Brasil pela S&P indo de 56,4 para 54,2 em agosto, então uma redução na expansão dos serviços aqui no Brasil, que era uma parte ali que estava mais incômoda para o Banco Central, a gente começa a ver algum nível de arrefecimento. E o PMI composto e serviços industrial no Brasil pela S&P indo de 56 para 52,9 em agosto. Então também redução acima de 50 expansionista, mas bem menos expansionista do que a gente tinha no mês passado. PMI de serviços na China pela S&P junto com a Caicin indo de 52,1 para 51,6, então volto a reforçar. Continuidade ainda expansionista, mas de forma muito, muito menor e sob uma base muito menor, sob uma base pequena ali, já vinha arrefecendo há bastante tempo a economia chinesa, e agora tem mais uma redução nessa taxa de expansão. E o PMI composto da China estável em 51,2 em agosto versus julho. A produção industrial aqui no Brasil caindo acima do esperado em julho, mostrando economia robusta, mas volto a reforçar com dados ali não linearmente muito robusta, não pressionando inflação. Então a gente tem aí uma queda de 1,4% versus o mês anterior, julho versus junho, e 6,1% de crescimento versus o mesmo período no passado, então assim, essa queda versus o mês anterior não problemática, vinha sob uma base forte, estou caindo sob uma base forte, então ainda mostra justamente uma resiliência contínua, robustez da economia brasileira. O governo, através da Secretaria de Aviação Civil, se dizendo tranquilo com a situação do Azul, não acho que isso aqui é o que define, é a opinião dos outros, é a opinião dos outros, incluindo o governo, especialmente o governo tem um estímulo ali para jogar positivamente, mas é só mais um dado aqui para dar com relação à questão do Azul, de como o governo não veio especialmente o governo estando envolvido ali na possibilidade de ser parte do financiamento, a gente viu recentemente ali financiamento para aeronaves da Embraer feito pela BNDES com condições bem positivas, isso foi comentado na análise que está no canal, o CPI, Consumer Price Index, o IPCA aí, da OCDE, dos países da OCDE, quando a gente pega a média ali, anualizado desacelerando para 5,4%, o 5,4% não é um ponto, não, não é positivo ter inflação de 5% e blá blá, mas isso aí mostra o que? A derivada negativa na curva, certo? Então a continuidade do arrefecimento da inflação quando olha para trás, naquele grupo de países que acompanha a OCDE, o que não só, pedaços desses vêm do indicativo de arrefecimento econômico, pedaços desses vêm do indicativo de capacidade de controle da inflação. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Açaí, XP, Melnik, Mobli, Multi, Antiga Multilaser, Neogrid e Alpargatas. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ativando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, a gente se vê no ativo, chamando a atenção mais tarde e possivelmente aí shorts, dependendo do que acontecer durante o dia. Valeu galera, beijão!